Olá pessoal, venho convidar você que está assistindo esse vídeo para participar do segundo Quebrando Mitos. O evento deste ano terá como tema a degradação dos valores e a crise moral na perspectiva do filósofo Olavo de Carvalho. Não deixe de participar. Será dia 23 de setembro, no Espaço Cultural Linda Mascarenhas. A gente se encontra lá.